É, minha tropinha, eu tava aqui moscando, meu parceiro procurando ideia de vídeo pra fazer pra vocês, até que eu decidi olhar lá o Instagram, né, tropinha, conversar com os inscritos e tudo mais, né, ver o que eles queriam, e cara, um inscrito, mano, me indicou uma função que realmente é muito boa, tropa, eu testei, mano, e fez total diferença na minha jogabilidade, cara, vocês não vão acreditar no quanto de capa que eu consegui dar com essa sensibilidade, tropa, ficou incrível, tá ligado, mano? Aí nas clipadas, vocês podem perceber, ó lá, deu uma erradia de rude, deu uma erradia de rude, dei, né, tropinha, mas fazer o que, mano, fazer o que, o importante é dar capa, mano, mas enfim, tropa, vocês podem perceber nas clipadas que, mano, tô realmente conseguindo subir muito capa, vou passar isso pra vocês hoje, tá, vou passar uma configuração boa, vou passar várias funções aí que te ajudam a melhorar a sua sensibilidade no jogo, a melhorar o lag aí do seu celular e ficar, ó, perfeitinho pra você subir capa aí, igual pro player, tá bom, rapaziada, igual pro player, você vai amassar, E também dá pra você ter aquela movimentaçãozinha de cria que igual insta player, tá bom, rapaziada, enfim, meu parceiro, ó, já deixa o likezão aí, beleza, meu parceiro, se inscreve pra dar essa moral aí pro tio file, até porque, meu parceiro, eu vou te falar, rapaziada, eu tenho o meu outro canal que tem 500 mil inscritos, tá, mano, não ganhei a placa de 100 mil inscritos nele, o YouTube não quer me mandar, tá ligado, tropa, por causa de um outro canal que eu acabei tomando strike, tá ligado, mano? Mas, graças a Deus, nesse daqui, agradeço a vocês também, né, tropinha, graças a Deus, o meu esforço e a vocês, consegui bater os 100k, peguei a plaquinha, tá, tropa, e consegui realizar meu sonho de pegar a placa de 100 mil, tá, mano, mas eu quero ir em busca dos 1 milhão, né, mano, falta muito, falta, falta só 898 mil inscritos, né, tropinha, muito pouco, né, mano, mas, enfim, se inscreve aí, porque, mano, um dia a gente vai bater 1 milhão nesse canal aqui, e você vai tá fazendo parte disso, tá, tropa? E também, é claro, mano, pra você não perder os vídeos que vai ter aqui nesse canal, mano, que tem vários vídeos de insano de dica, tá bom? Enfim, vamos logo lá pras dicas, né, tropinha? E, bom, cara, pra começar, eu vou te falar que tem uma coisa que, cara, você possivelmente já utilizou, ou utiliza, mano, achando que funciona, mas, na verdade, não muda nada na sua jogabilidade, né, rapaziada, mano, vários youtubers acabam indicando isso daí, acabam falando que o negócio é bom, você vai lá, utiliza, e, às vezes, pode ser até que funcione, né, mano, porque você vai lá, utiliza, acaba se sentindo mais confiante, porque o cara que você confia falou que é bom, e acaba jogando melhor, tá ligado? Mas você vai tá jogando melhor por causa que você tá mais confiante, não por causa que o negócio realmente ajuda, tá, tropa? E o que que é isso que você tá falando, tá, Tiffile? Bom, como o vídeo aqui é de função, isso que eu vou falar pra vocês também é uma função, tá, tropa? Uma função que, cara, não funciona, tá, meu parceiro? Porém, eu vou passar, obviamente, uma que funciona, tá, tropa? Mas, enfim, se você utiliza a velocidade do ponteiro, tropinha, a velocidade do ponteiro, a velocidade do cursor, chame como você preferir, bom, mano, não use mais, tá ligado, mano, porque isso não funciona, rapaziada, não funciona, é uma função inútil, tá ligado, meu parceiro? Muita gente aí, muitos youtubers indicam, mas a real é que isso daí não te ajuda em nada, tá, tropa? Só te ilude, fala que o negócio é bom, só pra poder ganhar mais tempo de vídeo, conseguir monetizar melhor, tá bom, tropa? Mas, mano, a verdade é que a velocidade do ponteiro é inútil, tá, rapaziada? Não recomendo você tá utilizando, tá bom, mano? Tem várias funções aí que realmente te ajudam a aumentar a sensibilidade, né, rapaziada? Que te ajudam aí a ficar melhor no jogo. E, cara, como eu sei que você já deixou o like aí, porque você é um parceiro, você é um cara top, meu parceiro, E eu vou passar aqui pra vocês quatro funções que realmente te ajudam aí, tropinha, a dar muito mais capa no Free Fire, tá bom, meu parceiro? E, bom, vamos lá, porque, cara, papo reto tem muita coisa, tropa, deixa o seu like aí pra dar essa moral, porque esse vídeo aqui completo e informativo dessa maneira ninguém traz pra você. E, bom, meus caros, como vocês sabem, né, cara, a DPI é uma função que te ajuda muito a aumentar a sua sensibilidade. Calma que a DPI não é uma função que eu vou passar pra vocês, tá, tropa? É, cara, a DPI, ela diminui aí o tamanho dos botões do seu celular, do aplicativo do seu celular, ou seja, a menor largura do seu celular, né, tropa? Ela aumenta a menor largura e diminui aí os apps, diminui tudo, consequentemente aumentando aí a sua sensibilidade, tá, mano? E tem vários apps, mano, que apps não sou, tem várias funções que fazem algo parecido, tá, tropa? E uma delas é essa daqui que eu vou passar pra vocês agora, tá, tropa? Ela faz algo totalmente parecido e você pode encontrar aí no seu celular, né, rapaziada, por qual nome? Deixa eu falar por qual nome que eu encontro essa função. Bom, você pode encontrar por tamanho do texto, né, tropinha, ou tamanho da fonte, tá, mano? Você pode ir na barra de pesquisa aí do seu celular e pesquisar um desses dois nomes, tamanho do texto ou tamanho da fonte, ou você pode procurar aí nas configurações, tá bom? Vai nas configurações do seu celular, procura por acessibilidade, tá, rapaziada? E aí você vai estar encontrando o tamanho do texto ou o tamanho da fonte, tá, mano? E, cara, basicamente, tropa, você vai estar diminuindo o tamanho da fonte, tá, bom, mano? Ou o texto, né, chame como você preferir, tropinha. Cada celular varia, né, cada celular tem um nome ali diferente do outro, tá? Mas, enfim, tropa, você vai estar colocando aí o seu tamanho da fonte, o seu tamanho do texto no mais pequeno possível, tá ligado? Quanto mais pequeno for aí o seu tamanho da texto, né, tropa, o seu tamanho da fonte, melhor vai ser a sua sensibilidade, né, cara? E é claro, tropa, toma cuidado, mano, se às vezes você diminuir tudo lá no máximo e o negócio ficar passando da cabeça, tá ligado, tropinha, mano? Diminui, tá ligado? Não coloca tudo no máximo, senão pode acabar prejudicando sua sense e aí que você não vai conseguir subir capa mesmo, tá, tropa? Então, cara, é, mano, coloca o que você achar que tá bom, tá ligado? Eu, mano, acho que se você colocar no máximo, diminuir o máximo que der no tamanho do texto, no tamanho da fonte, vai ficar bom pra você, tá ligado? Na maioria dos casos fica bom pra pessoa se você diminui tudo, tá, tropa? Então, diminui tudo aí o tamanho do texto, o tamanho da fonte e vê como é que fica, beleza, meu parceiro? Se você achar que ficou passando da cabeça, é só você diminuir um pouquinho, tá bom, mano? Ou até mesmo a sensibilidade dentro do jogo, você pode tá diminuindo pra tá fazendo isso daí, beleza, tropa? Porém, tem outra função aqui, cara, que, mano, faz basicamente aí o mesmo papel, né, mano? Acaba diminuindo ali algo no seu celular, o tamanho de algo no seu celular e assim, consequentemente, aumentando a sensibilidade, tá, tropinha? Assim como o tamanho do texto, o tamanho da fonte e a DPI, mano, essa outra função aqui, ela faz um papel bem parecido, tá, tropa? E, cara, duas funções que aumentam a sense, cara, eu acho que isso aqui tá valendo o seu like, né, tropinha? Tá valendo o seu like, deixa o seu like aí e pega a visão, tropa, tamanho de exibição ou zoom da tela. Você pode tá encontrando por um desses dois nomes aí no seu celular, tá bom, mano? E quanto mais você diminui o zoom da tela ou o tamanho de exibição, mais você aumenta a sua sensibilidade, tá, mano? Assim como eu disse, rapaziada, bem parecido aí com a DPI, tá bom, rapaziada? Aqui tem funções parecidas ali, tá ligado, meu parceiro? Você diminui algo no seu celular pra tá aumentando a sua sense, tá, mano? E são duas funções, tropinha, que, mano, elas aumentam a sensibilidade do seu celular e, diferente da DPI, elas não prejudicam o celular, tá ligado? Porque são configurações aí que muitas vezes tem no próprio celular, sem você precisar ativar o modo desenvolvedor, que como vocês sabem, a DPI, tropa, acaba prejudicando aí o seu celular a longo prazo, tá ligado? Agora ele pode tá gostosinho, pode ficar muito bom, mas no longo prazo ele vai tá travando e você não vai ter a mínima ideia do porquê que é, tá ligado? E isso pode ser por causa da DPI, tá bom, rapaziada? Eu usei DPI aí por muito tempo no meu celular, por seis meses e depois começou a travar, né? Aí eu tive que trocar de celular porque ficou uma bomba, né, tropa? Então a DPI a longo prazo prejudica sim o celular, tá bom? Por isso que você pode utilizar essas funções aí e tá desligando a sua DPI, tá ligado? Obviamente que elas não vão aumentar tanto quanto a DPI, mas ainda assim aumenta a sense aí do seu celular o bastante pra fazer você conseguir dar mais capa aí com mais facilidade, né, minha tropa? E cara, como vocês devem imaginar, você ter uma sensibilidade boa é importante, mas você também precisa ter um celular que rode bem, tá ligado, rapaziada? Um celular, mano, que não fique travando, porque se seu celular ficar travando não adianta nada você ter uma sense boa, mano, você não vai conseguir dar capa do mesmo jeito, tá, mano? Pra isso que essa terceira função aqui é uma função que vai te ajudar aí a remover um pouco o lag do seu celular, tá bom, tropinha? Pega a visão, se você estiver desligando a escala de animação, tá bom, rapaziada? Escala de animação, escala de transição e escala de janela, meu parceiro, o seu celular vai tá ficando muito mais leve, cara, e ficando mais leve fica muito mais fácil de você dar capa, tá ligado? A minha não fica travando, fica muito melhor, tá ligado? Você pode tá encontrando isso aí, rapaziada, nas configurações aí do desenvolvedor, tá ligado? Você precisa ativar o desenvolvedor do seu celular, caso você não tenha ativado, é só você pesquisar aí no Google como que você faz pra ativar no seu celular É realmente bem simples, tropinha, 20 segundinhos você já consegue ativar aí o desenvolvedor do seu celular, tá ligado? O modo desenvolvedor, mas enfim, se você não achar por esse nome, escala de animação, escala de janela, escala de transição Você pode tá encontrando a função remover animações, tá bom, mano? Na maioria dos celulares tem isso, tá bom, rapaziada? Você encontra aí por um desses dois nomes e, cara, desliga, tá bom? Coloca no zero, tropa, remove as animações, porque isso vai fazer o seu celular travar menos, tá bom, meu parceiro? E, consequentemente, ficando muito mais fácil aí pra você tá dando capa, tá bom, rapaziada? E, cara, é outra dica aqui, bônus, tá ligado? Dica bônus pra vocês é essa daqui, rapaziada Não tava no roteiro, mas é uma dica bônus pra vocês, tá bom, meu parceiro? Tem uma outra função que também te ajuda muito a remover o lag, tá bom? Pra você que quer melhorar o lag aí no seu celular, tropa, você pode tá aí diminuindo o limite de processo em segundo plano, tá bom? Você vai diminuir o que o seu celular faz em segundo plano Por exemplo, mano, se você colocar no zero, tropa, colocar no zero ou no um, né? Na verdade é no um, se eu não me engano, tropa É, cara, o limite em processo em segundo plano vai ser um Ou seja, se você tá no Free Fire, rapaziada Você sair pra ir no WhatsApp, o Free Fire vai fechar, tá ligado? O Free Fire não vai ficar ali ocupando espaço no seu software, tá ligado? Meu parceiro, ele vai deixar ali, já vai sair fora logo, já pro seu celular rodar mais rápido, tá ligado, tropa? Ou seja, o limite de processo em segundo plano, mano, elimina processos em segundo plano Abas em segundo plano, tá? Então se você quiser ativar, você pode tá procurando aí no seu celular também Que você vai tá encontrando e é uma ótima função também pra tá removendo o lag do seu celular, tá bom? Pra quando você tá ali no Free Fire e não tiver nenhum outro aplicativo ligado E tomando ali espaço de software do seu celular, tá bom, rapaziada? Então você pode tá ativando aí, procurando isso aí no seu celular, tá bom? Outra função, essa daqui é pra deixar o seu celular aí com tempo de resposta mais rápido É o atraso curto ao pressionar, tá bom, tropinha? Essa função aqui, você vai tá pegando aí o atraso ao pressionar e vai tá colocando no curto, tá bom, rapaziada? No mais pequeno possível, mano Quanto menor for o atraso ao pressionar, melhor vai ficar aí a sua sensibilidade, tá bom? O seu celular vai responder mais rápido Consequentemente, a Sense vai ficar melhor, vai ser respondida mais rápida também E cara, você vai amassar e vai tá oprimindo todos os seus adversários, tá bom, mano? Com essas dicas aqui, é certeza, tropa, que, mano, vai dar capa aí sem erro nenhum, tá bom? E se você tiver alguma dica, você pode perguntar aqui Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui Se tiver uma dica também, mano, pode comentar aqui Porque eu vou tá olhando aí os comentários, tá bom, mano? Desde já, muito obrigado Não esquece de deixar o like e se inscrever Porque esse vídeo aqui deu uns trabalhinhos pra fazer a clipada Então é isso, deixa o like, se inscreve Tamo junto, é nóis Beijo na bunda, valeu, falou e fui!